Oi, filhinha! Se você pudesse acordar e ver a maquiagem que eu fiz em você... Minha filha! Você acordou! Mãe, o que aconteceu? Por que eu tô aqui? Você ficou inconsciente por três meses! Quê? Três meses? Mãe, não quero continuar aqui! Quero a minha casa! Pera, 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 pera! Depois do coma, como você se machucou muito feio! Agora você não pode andar! Quê? O que faço agora, mãe? Como eu vou viver? Não se preocupe, eu cuido de tudo pra você! Mamãe! Isso não, por favor! Não, não, não! Tá! Tô te sentando! Isso é para o teu próprio bem! Não, mãe! Não quero sentar na cadeira! Quero ficar em casa! E daqui a algumas semaninhas, você já pode voltar pra escola! Finalmente, a Eva tá voltando! Aham! Tão felizes, meninas? Aham, claro! Sonhei três meses com isso! Mas lembre-se, a Eva não tá podendo andar! Não deixe ela chateada! Nós lembramos! Ah! Mãe, quero ir pra casa! Eita, tia! Preciso ajudar! Ah! Eu era a capitã das líderes de torcida! E agora eu nem andar consigo! E daí? Por que você precisa ser líder de torcida? Melhor fazer desenho ou artesanato! Ué! Não é tão doida! Parabéns, Evinha! Eba! Você voltou pra gente! Uuuh! Ai! Muito fofo! Obrigada pelas boas-vindas! E agora os abraços! Obrigada, meninas! Agora tá na hora de entrar no campo! Muito bem! A Eva gostou bastante! Nossa! Tá de volta o espontalho! Que é o terror sobre rodas! Demorou! A gente vai envenenar a vida dela! Sim! Você tá feliz? Aham! Eu só voltei pra escola pra poder me vingar da pessoa que me fez entrar em coma! Você já viu as fotos que a Gwyn postou no Instagram? Ah, sim! Tomara que ela venha logo! Oh! Os meninos! Vou falar com eles! Oi, meus amigos! Eu dei like em todas as fotos! Ei! Cês não tão me vendo, não? Ai! Que isso! Sou eu! Cês tão cegos! Eva, o que foi que houve? Por que tá de cadeira de rodas? Falaram que você tinha se recuperado! Ah! Minha mãe falou que eu não posso andar depois do coma! Parece que eu machuquei a minha perna! Então, que tal correr? Ah! Que? Vamos nessa! De novo! Ah! Idiotas! O que vocês tão fazendo? Ei! Cês tão tudo maluco! Eva, tá tudo bem? Ainda não sei! Esses idiotas não têm noção do que fazem! Qual foi? A gente tava só brincando! Ela adorava ser empurrada no carrinho de supermercado! Fora daqui! Obrigada, mas não preciso de proteção! Os meninos realmente só tavam querendo brincar! Por que tá tão brava? Eu fiz algo pra te ofender! Ah! Então cê já esqueceu, né? Uau! Tá, entendi! Ai, meu Deus! Uau! Ah! Eva, cuidado! Ué, o que aconteceu? Ela tá inconsciente! Droga! O que foi que eu fiz? Tenho que chamar uma ambulância urgente! Ué, pra quê? Ela deve acabar acordando sozinha! E outra, pra que ajudar ela? Ai, Eva é tão irritante! Eva, como cê tá? Como cê tá, Eva? Eu não fiz de propósito! Aham! Claro! Cê vai pagar por tudo! Eva, qual foi? Agora esse Tyler vai ver só! Ah! Pronto! Preciso sair daqui! Aham! Não vai ser fácil! Vou pegar minha blusa, que tá frio lá fora! Ah, Tyler! Aqui tem... Que curtiu minha blusa! Ah, não! Insetos! Dá pra falar logo o que cê quer? O cara é chato! Ah! Ah! Que isso? Ah! 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 Pum-pum-s! Faz tanto tempo que eu não pego na mão! Ah! Eu já esqueci quase todos os movimentos! Meninas, tô sem energia pra treinar! Ai! Cê tá aqui? Por que que cê veio aqui, hein? Cês não gostaram? Achei que iam gostar quando eu voltasse! Não tamo nem aí! A gente só ficou com aqueles cartazes idiotas pra diretora não gritar com a gente! Enfim, cai fora, vai! A gente vai treinar! Ah! Como vocês vão treinar sem mim? Ué! O nosso time agora tem uma nova capitã! Quem? E aí, meninas? Dia de dança nova! Cassie! Como se atreve? Você roubou o meu lugar! Eu? Tô no meu lugar! E você devia voltar pro hospital! Lá é o seu lugar! Cassie! Sua traíra! Cê nem foi me visitá-la no hospital! E agora cê roubou o posto de capitã! Passar bem! Meninas, bora treinar? Ups! Foi sem querer! Sai da frente! E um, e dois, e três, e quatro! E um, e dois, e três, e quatro! E um, e dois... Elas todas me traíram! Eu não tenho mais nenhuma amiga! Que tragédia! Antes, a gente sentava nesse banco pra fofocar! Eva! Olá! Que foi? Já faz três meses que eu não te vejo! Tô tão triste que você não pode andar! É passageiro! Eu vou correr mais rápido que vocês todos! Ah, não fica brava! Ah, tô! Pega, aproveita! Ah, na verdade, você é a única que se importa comigo! Eu sei! Eles são horríveis! Aliás, você também era horrível! Como assim? Não se lembra? Três meses atrás, nesse mesmo banco? Onde a tia se meteu? Ela tá sempre atrasada! Ei, ela tá no banheiro! Por que tá tão brava? Porque eu sou a capitã! E nós temos que chegar no treino pontualmente! Olá, meninas! O que que é? O time de vocês precisa de animadoras? O meu sonho é treinar com vocês! Uau, meninas! Será que a gente aceita ela? Quem sabe? Ariel é dona de tão bela figura! A sério? É claro! E o cabelo também é tão lindo! E tem o rostinho perfeito de capitã! Então vocês vão me aceitar? Mas é claro que não! Você é a... Feia! 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 Suas cabras venenosas! Ai, que nerd maluca! Tá pensando o quê? Tá vendo? Agora você tá magoada que nem eu fiquei naquela hora! Ai, não se preocupe! Certeza que eu vou ser mais zoada que você! Eu só queria que você entendesse que as pessoas vão te tratar do jeito que você trata os outros! Do que você tá falando, hein? Enquanto você for grosseira, as pessoas vão te zoar! Droga! Como que eu vou descer? Eva? Quer ajuda? Sai daqui! Segue o teu rumo! Olha! Quem é essa aqui? Você tá querendo me zoar, né? Essa aí é você! Orgulho da escola e capitã do time! Ah, Tyler! Olá! E aí? Você me dá uma ajuda? Por que tá fazendo isso? A Eva não é mais a capitã do time! Não tem lugar pra ela aqui! Ah! Sua rata! Ah! Ei, Eva! Você tá louca? Eva! Como você ficou maldosa? Eu tô em choque! Agora vai dar razão pra ela! Aham! Eva! Agora já foi demais! Agora eu vou te mostrar o que significa demais! Bem melhor agora! Caramba! Ela quebrou o meu celular! Como que a escola aceitou essa maluca? Na verdade, eu consigo entender! E o que você vai fazer agora? Bom, vou comprar outro! Faz ela pagar, ué! E aí, Cassie? Já conquistou o Tyler? Já tô quase conquistando! Ah! Ai! Como eu sou estabanada! Ei! Que foi isso? Cassie! Não funcionou? Não enche! Essas são suas primeiras dicas que eu li na internet! Pessoal! Todos vocês se lembram que o formator está chegando, né? Claro que lembramos! Pois bem! Se preparem porque vou se apresentar! Ah! Desculpa pelo atraso! Não se preocupe, minha querida! Pode andar! Com a cadeira! Ups! Ups! Desculpa! O que foi? Além de aleijada, ainda é cega? Cala a boca! Cassie! Não pode falar desse jeito! Eu vou pegar as provas e vocês ajudem a Eva! Com o que ela precisa de ajuda? Nem espaço tem aqui na sala pra essa cadeira! Ela devia estudar na casa dela! Ups! Por que eu tô fazendo isso? Podem! Calando a boca! Eva! Bora! Dá uma volta! Pra você se acalmar! Tyler! Que foi? Se apaixonou pela dona coitadinha? Que vergonha! Eva! 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 Não escuta isso! Por que ele tá preocupado com ela? Caramba! Não tô reconhecendo o Tyler! E aí? Tá se sentindo melhor? Não! Eu vou me sentir melhor quando você desaparecer! Pra que que você me trouxe aqui? Queria fazer algo bom por você! Obrigada! Você já fez! Quando torceu as minhas pernas e me deixou inconsciente por três meses! Você vai esquecer tudo isso agora! Escolhe! Essa! Adivinhou? Que isso? Teu presente! Espero que esse pingente traga felicidade pra você! Meninas! Bora lá pro treino! Eu corria desse jeito também! Mas agora eu tô nessa cadeira por culpa tua! Se acalma! Ei! Que isso? Me põe de volta! Bora! Passear de jangada! Tá querendo me afogar? Me solta agora! Eva! Não inventa! Quero voltar agora! Relaxa! Já já a gente volta! Tá ótimo! Eva! O que é isso? Falou! Eva! Não me deixe aqui! Por favor! Cai fora! Quer dizer... Ah! Você entendeu! O que eu faço pra Eva me perdoar? Ai! Cadê meus óculos? Cadê? Ups! O que é isso? Ariel! Você não tá se confundindo? Cadê meus óculos? Aqui! Na tua... Testa! Galera! Pensamos que você gostasse da Cassie! Mas no fim era nerd! Você ficou maluco mesmo! Pronto! Melhor você ir! Galera! Por que vocês se importam? Com quem eu gosto? Tyler, você faltou nos nossos treinos de basquete e em vez disso ficou de bobeira com aquela Eva! Se ela agora tá na cadeira de rodas e tá sendo zoada, é por culpa minha! Ah, esquece! Não! Na boa! Quero ficar sozinho! Vou embora! Ah, tá! Vamos começar! E um, dois, três, quatro e um, dois, três, quatro e um... Troca! Não tá nada dando certo! Eva! Tá sentada por quê? Vem com gente! Mostra como faz! Ai, menina! Cês não conseguem fazer nada sem mim! Bora! E um, dois, um, dois... Uau! Ha-ha! Eva! Cê se recuperou! Uau! Êêê! A Eva é a melhor capitã do mundo! Êêê! Vai! Êêê! 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 Vai! Êêêê! Êêêê! Eva! Eva! Êêêê! Seria da hora! Mas não tem como! Não posso andar! E as meninas não vão me aceitar de volta! Êêêêê! Ei! Droga! Por que que essa cadeira não tá andando? Droga! Fiquem aqui prisa! Tem alguém? Ei! Alguém tá me ouvindo? Me ajuda! Oh! Se liga que a otária tá lá gritando! Que foi? A cadeira emperrou? Ué! Levanta e empurra! Oh! Você não pode levantar! Odeio vocês! Odeio! Odeio! Eva! O que houve? Por que tá gritando? Compreza! Deixa eu ajudar você! Ariel! Obrigada mesmo! Por nada! Tranquilo! Que vergonha! Eu costumava te zoar! Mas na verdade você é tão boa! Bom! O que importa é que você percebeu e reconheceu o seu erro! Aonde você quer ir? Bora pra loja! E depois pra quadra! Tá bom! Pois bem meninas! Me mostrem como vocês vão dançar na formatura! Claro! Vamos mostrar! Então comecem! Comecem! O que achou? Ahn... Não dava pra ter pensado em algo um pouquinho mais recatado! É culpa da Cassie! Ela mandou a gente dançar desse jeito! Sim! Foi a Cassie! Ahn... A Eva era uma capitã muito melhor! Obrigada meninas! Botaram tudo na minha conta! Cês tão loucas! Nós éramos contra essa tua dança! Ahn... Beleza! Bora ensaiar o que a gente já tem! Meu lugar preferido pra treinar! Minha quadra esportiva preferida! E agora a Cassie tá no comando! E um... E dois... E três... E quatro... E cinco! Toma! Ei! O que foi isso? O quê? Casca de banana? Mas como? Como está o treino? Foi ela que jogou a casca, meninas! Você já era! Vem cá agora! Cê tá louca? Eu podia ter me machucado feio! Bem que você merece! Agora cê vai ver! Menina! Chega! Eu avisei que não era pra ninguém mexer com a Eva! Nota zero! Calma, Eva! Não chora! Elas vão ficar de castigo! Droga! Como eu vou pegar esse livro? Não dá pra eu alcançar! Eu te ajudo! Ah! É você? Conseguiu sair da água? Pra tua tristeza! Ai, Tyler! Sai daqui! Sempre que eu te vejo, sinto vontade de te cuspir na cara! Tá, cospe! Mas primeiro eu tenho que fazer uma coisa por você! O que seria? Tyler, não me assusta! Acho que você vai me agradecer! Ei! Tyler! Para, Tyler! Calma aí! Nós já estamos chegando! Eu não quero! Eu tô com medo! Se acalma! Por favor! O que significa isso? Mãe, esse idiota? Ah! Eu tô ajudando a Eva! A gente só tá passeando! Eu vim ver a minha filha! E você quer sequestrá-la? Não, a senhora entendeu errado! Depois a gente conversa! Mãe, me salva! Ah! Sou canada! Solta a minha filha agora! Senão eu chamo a polícia! Tô triste! Desculpa! Mas eu já decidi! Ah! Você vai ver o que vai te acontecer! Ops! Desculpa! Levanta! Vamos! Mãe, liga pra polícia! E? Pra que que você me trouxe aqui? Você vai entender! Eu te odeio! Eu vou te fazer pagar por tudo isso assim que eu puder! A gente veio ver a minha mãe! Faz dois anos que a gente brigou e não se fala! Mas ela é a melhor médica do estado! E eu quero que ela te examine! Idiota! Por que você quer que ela me examine? Filho! Não pode ser! Mãe, eu sei que já faz tempo! Mas depois a gente conversa, tá? Por que você veio? Essa é a minha colega! Ela não consegue andar! E foi tudo culpa do teu filho, viu? Ele me empurrou! Eu machuquei as pernas! E entrei em coma! Mãe, examina ela! Eu imploro! Bom, claro! Vamos! E... Vai demorar muito ainda? Estranho! Não entendi por que você não consegue andar! Meu médico particular que proibiu! Bom, a perna tá perfeitamente bem! Como assim? Eu não posso mexer as pernas! Mãe, e aí? Ah... 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 Tá... Ah... Ah... Dê dois passos! Não entendi! Que isso? Eva! Você tá andando! Eu posso afirmar que a Eva está perfeitamente saudável! Meu médico e a minha mãe disseram que não era pra eu andar! Eva! Você enganou todo mundo! Como você pôde? Eu... Eu não tô entendendo nada! Você jogou toda a culpa nas minhas costas! Mas na verdade você tava bem! Caramba! Mãe, bota essa mina pra fora! Ah... Filho! E um, e dois! E um, e dois! E aí? Já decidiu com quem vai na formatura? Não! As meninas são tão maneiras! Nem sei qual eu escolho! Ué? O que houve com o Tyler? Apeçudo! E um, e dois! Ah? Tyler! O que aconteceu? Conta! A Eva consegue andar! Eu levei ela pra minha mãe e deu uma examinada! Quer dizer que ela enganou todo mundo? Mas por quê? Acho que ela queria comover a gente! Que horror! Acho que a gente tem que se rebelar! Essa rata não pode continuar aqui! Essa tá certa! Bora! O segundo método do artigo! Conquiste seu crush com perfume! Acho que também dizia! Três vezes na cabeça! Tyler, pera! O que cê quer? Como cê tá? Coisas novas! Fuuu! Que cheiro é esse? Parece que tem um mendigo aqui! Ei! Que foi isso? Eu me esforcei pra nada! Esforcei! 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 Uma mentirosa dessa não pode continuar estudando na nossa classe! É! Droga! Será que eu peguei pesado? A Eva não merece isso! Ei! Qual foi? Foi mal! Tô caindo fora! Ei, Tyler! Eu ainda tô esperando você até agora! As crianças começaram uma rebelião! Que horror! E agora? Dona Cindy? Eva? Cadê a cadeira de rodas? Eu fui numa outra médica! Ela disse que eu tô perfeitamente saudável! Não pode ser verdade! Você tá com problema nas pernas! Eu quero sair da escola! Tão aí os documentos! A formadora tá chegando! Você não pode sair! Eu já sou grande! Posso decidir sozinha! Dona Cindy! Tá aqui! Ai! A minha mãe tá vindo! O que você tá fazendo? Tô escondendo, Dona Cindy! Não me entrega! Tá! Vou tentar! Boa tarde, Dona Cindy! Como a senhora está? Como tá minha filha? Cadê ela? A sua filha está ótima! Ela tá muito longe! Bem aqui! Quase! É! Tá! É que eu tô muito preocupada que ela descubra a verdade! A gente concordou de esconder dela que ela podia andar, né? Aham! Que piada engraçada! Ai, minha nossa! Que piada que isso foi planejado previamente! Mamãe? Como você pode? Ah, Eva! Você tá aqui? Por que você não tá na cadeira? Você tem problema! Não pode ficar em pé! Mãe! Você sabia que eu tava perfeitamente saudável? Eu vou explicar tudo! Não! Não precisa me explicar coisa alguma! Por que você não me falou que ela estava aqui? Desculpa! Não deu tempo! Como eu vou explicar pra ela agora? Sua professorazinha é idiota! Não dava pra ter me avisado! Eva, querida! Não! Eu quero ir embora! Mas pra onde você vai? Não importa pra onde! Eu não quero mais te ver, sua mentirosa! Desculpa! Eu não queria que você voltasse a ter lhe distorcida! Porque atrapalhava os estudos! Então, supornei os médicos! Então foi assim que surgiu esse diagnóstico! Que eu não podia tentar andar! O que eu posso fazer pra você me perdoar? Mãe! A escola inteira me odeia! E amanhã já é formatura! E eu tô com vergonha! Eu vou estar contigo! Não! Sai da minha frente! Você não é mais a minha mãe! Eva, o que aconteceu? Tyler! Minha mãe! Foi a minha mãe! Eu tô saudável! É ela que inventou tudo isso! E eu levei a culpa todo esse tempo! Tyler, desculpa! Eu te odiave e queria me vingar! Eu vou sair da escola! Espero que todo mundo me esqueça! Você não vai a lugar nenhum! O que é isso? Quer ser o meu par na formatura? Tyler, tô com vergonha! Relaxa! Eu vou estar contigo! Tá! Tá bom! Você é tão bom! E eu fui tão idiota! Bora se preparar! Em honra da nossa formatura, uma dança das líderes de torcida! Uhul! Eba! O orgulho da escola! Meninas, nós somos uma equipe de verdade! Meninas, agora abre o espaço para recebermos os nossos meninos! Mãe, cadê o Tyler e a Eva? Eles fugiram? Não sei! Não vimos! Aaaaaah! O que tá acontecendo? Mãe, acende essa luz! Mãe! 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 Ah, uau! Mas que lindos! Que que é isso? O que significa isso? É a Eva? Ah, agora você vai ver! Ai! Que foi isso? Cassie! Você não tem vergonha? Gente, eu queria pedir desculpas e explicar tudo! A minha mãe inventou a minha doença! Eva, não foi culpa tua! Fui eu que fui dar ouvidos à sua mãe! Por favor, não fiquem bravos comigo! Eu realmente não queria que fosse assim! O que importa é que você percebeu o seu erro! Eva, estou muito feliz que você está conosco novamente! Até porque ainda temos a competição de líderes de torcida! Eu acho que ninguém será contra se a Eva continuar como capitã! Ei! Não! Meninas! Por quê? Isso é o meu time! Ah, quer saber? Deixa a Cassie continuar como capitã! Pra ela, é importante! O quê? Eva, você queria tanto voltar! Não quero mais! Até queira ficar no time! Mas não como capitã! Uau! Que reviravolta! Bom, então vamos todos à festa na piscina! Mãe! Eu não posso perdoar a senhora! Você me fez sofrer tanto! Adeus! Prefiro morar numa pensão! Queria sentar! Posso? Senta! Eu queria conversar! Você ainda não me xingou de tudo o que queria? Beleza! Já estou acostumada! Não! Eu queria te agradecer! Ué! E pelo quê? Bom, por me deixar o posto de capitã! Você queria muito isso! Mas eu acho que não fez por merecer! Você é capitã de verdade! Você cria danças incríveis! Até as meninas te ouvem! Uau! Nunca esperei isso de você! E aí? Você vai ser capitã? Não! Não é mais interessante! Bora as duas? Capitãs! Tá bom! Vai ver que o time precisa de duas capitãs! E a gente pode apresentar o time com uma introdução das capitãs! A gente vai botar pra quebrar! Meninas! Será que eu posso finalmente entrar no time? Hum... Não sei não! Ahm... Ariel! Vem! Ensaiar com a gente! De repente você aprende algo! Hã? Iba! Iba! Um, dois, três, vamos! Ai! Ahahahah! A certeza que nosso time precisa dela! Ela vai divertir a plateia! Ahm... Continue ensaiando! E já já eu volto! Minha cadeira! Pensei que fosse ficar mais contigo! Mas já... Tá na hora! Da gente... Se despedir! Tudo bem? Tudo! Dando tchau pro meu veículo! E você e a tua mãe, se entenderam? Por incrível que pareça, sim! Eu queria tanto te ajudar que eu tive que falar com ela depois de muitos anos brigando! Tyler, me diz o que tem entre nós! Hum... Como assim? Bom, você me ajudou quando eu tava na cadeira de rodas! Você só tava com pena? Claro que não! Aham! Então, você queria se redimir pela tua culpa? Já entendi! Na verdade, eu sempre gostei de você e quando aquilo aconteceu, eu fiquei assustado e quis te ajudar! Então, você gosta de mim? E mesmo que eu fosse cadeirante, você namoraria comigo? Eu sempre vou estar contigo, não importa o que aconteça! Tyler! Galera, notícia urgente! Isso não tá no roteiro! Bora, vem com a gente, anda! Contigo? Ah, anda logo, vai! Gente, chegamos! Mas já? Uau! 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 E eu respondo sim ou não! Pode ouvir ela! Vai! Quem é? É... É... Menina? Não! Ah, então é menina, beleza! Ah, ela tem um cabelo comprido? Sim! Opa! Ah, o cabelo dela é escuro? Sim! Opa! Sim! Ah, eu a conheço? Não! E eu? Sim! Ah, sim! Ela já trabalhou com a gente? Sim! Sim! Sim, sim! Hum... É a Mari? Não, não é Mary. O cabelo dela? Não, não lembro qual era a cor. Nem eu? Galera, galera, vocês já adivinharam de quem eu tô falando. Escrevam seus palpites nos comentários. E quem mais vocês gostariam de ver nos nossos vídeos? Contem pra gente! E muito em breve, vocês verão um novo membro da turma no nosso novo episódio! Turma! Sim, mas quando? Quando que vai ser esse episódio? Eu não sei. Em breve! Vejamos os... Bastidores! É por culpa minha que ela tá na cadeira de rodas e tamo estragando a gravação. É! Quando aquilo aconteceu, eu fiquei assustado e quis ajudar. Vai! Fala logo pra ela! Cuida! Eva, eu te... eu te amo! Tá muito cedo pra isso! Nada, tá na hora certa! Como você tá? Responde! Ela adorava ser empurrada no calinho do supermercado. Hã? Foi! Foi mal! Essa câmera tá engraçada. Eu tava me esforçando. Ah, é pros erros de gravação! Hã? Melhores momentos! E aí A E aí E aí Champagne, merced, and black